Prateadão, mano Prateadão verde, Fredê Puxa, Fábio, puxa, agora tem que puxar, Fredê, não tem mais jeito Tem que puxar, tá aí, Fredê? Olha o que o Fábio tá fazendo, velho, olha aí, ó Depois vocês falam, entendeu? Fala a verdade, Fredê Nossa, mano, olha isso, galera Depois vocês falam que é brincadeira minha, não Olha aí, galera, olha o pipão aí, olha que lindo, mano Isso é lindo, hein Falou, pinguim, não vai pegar de volta, hein O pinguim não vai pegar de volta Olha aí, ó, Fábio, ó Caraca, que pipa bonita, hein, Fredê Parabéns aí, quem soltou aí, da hora o pipi, mano Beijo de limão, rabiola e pipão bonito, hein Aí, galera, até o Fábio enrolar a linha aqui, não é fome embora Tchau, fecha aí o vídeo aí, velho Tamo junto, galera O barraco, Fredê Vai passar a ponta, vai passar a ponta, vai, cia, faz Vai passar a ponta Viva, 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 viva Viva, viva Aqui, pegou o baruel Pegou o baruel Olha, olha, olha Por que eu dei na sua mão, velho? Porque eu queria pegar a planta, sabe Aí, pinguim Caraca, que pipão bonito, hein, Fábio Ah, esse baruel tá da hora, hein, galera Esse tá show, hein, mano Olha, galera Olha que baruelzão, Fredê Olha o estrelão Caraca Olha esse baruel, esse tá show, hein Caraca, baruelzinho, velho, olha isso, velho MD Pipas, DM Pipas, DM Pipas, canal DM Pipas, Zona Norte, olha, do DM, olha, do DM, aí DM Aqui, olha, quem empinou Olha, o Milão É do DM Lá de Mirim, né Ah, tá É, é, já vi o pipa deles lá Olha, Cris Baruelzinho, pequenininho Calma, Caraca, calma, Caraca Calma, Caraca, calma, 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 calma Cadê a linha? Passou! Passou! Peguei! Olha o Fábio pegou! Fábio! Eu disse! É um estrelão na ponta! Eu disse! Ele é bom! Ele é craque! Ele sabe o que é jumento! Ele sabe o que é jumento! Eu falei! Eu nunca peguei estrelão! Caraca! Olha isso mano! Vou tirar Fábio! Vou tirar antes que eu vou tentar arrumar! Olha que pipão velho! É a capa do vídeo Sábio! Olha a galera! Caraca Fábio! Que show mano! Que lindo hein Fredê! Caraca mano! Que pipão mano! Olha mano! Olha estrelado! Caraca! Caraca! Que pipão mano! Olha a galera! Eu falei ali mano! Vem estrelão! Eu nunca peguei um estrelão! Que sorte você teve Fábio! Mano! Olha o outro Vino! Vino 2 Fredê! 2! 2! Calma aí Fredê! Pega muita força e pipa mano! Caraca! Pensei que pegava menos força! Pensei que era uma pipa mano! Pipão mesmo galera! Olha a força que pega o bicho galera! Olha o outro Vino! Vai Fredê! Termina de enrolar isso! Termina de enrolar isso! Sim! Sim! Vai lá! Vai você! Deixa eu curtir esse pipa aí mano! Caraca mano! É uma força que pega o saquinho velho! Caraca galera! Olha isso tio! Volta aqui Fábio! Volta aqui Fábio! Volta aqui Fábio! Volta aqui hein meu! Porque não dá para levar isso aqui na mão não! Olha Fredê! Olha Pinho! Caraca tio! Olha! Olha como se perde a rabinjola mano! Olha mano! Olha isso tio! Tiago tio! Tiago mano! Renata Pipas galera! É local galera! É local daqui mano! Que lindo hein galera! Ae Fabel hein! Ganhou a homenagem do Tiaguinho! Então aguarda aí! Eu não sei nem como que enrola isso! Porque a primeira coisa é cortar aqui ó! Para deixar ele assim galera! Olha! Ah era você pipão hein mano! Olha aí galera! Para vocês fazerem aí ó! É linha! É linha! Aqui é linha! Galera! É um Maranhão galera! É um pipão galera! É um batatão! Que tem esses vasodos aqui ó! É um batata galera! Show! Parabéns mano! Parabéns! Não é um pipa difícil de fazer não hein! Não tem nada! E o cara levou! O cara tem que levar um pedacinho da nossa rabiola hein galera! Fala a verdade! Não era para... Ele tá correndo para trás! Você vê que ele vai caindo a gringa! Corre para trás para tirar a rabiola! Mas não! Ele gosta de pegar a rabiola! Fecha no Tiaguinho! Tiaguinho! Ele sabe estragar o pipa! Vem sobe... Vem sobe! Vem sobe. Vem sobe! Vem sobe... Vem sobe. Pega a carretilha, Fábio, tem linha muito ali hoje, hoje nós vamos esbarrotar de carretilha, hein, olha galera, olha aí, ó, vou esperar o Fábio enrolar, olha aí, ó, olha aí Fredy, ó, olha aí mano, o borboleta, galera, olha que coisa linda, olha, eu vou recolher minha linha, caramba, olha aí galera, Olha aí cara de bebê, me rolar aqui e apertar um pouco galera, olha que fartura de pipa galera, boboletão ninja, sem perder rabiola aqui ó, tomei se perdendo galera, olha como tem o espaço aqui ó, e uma fina pedra aí galera, deixa eu dar uma abaixadinha só, só uma abaixadinha só, pegar rabiola, olha galera, show hein galera, show hein mano, ou a Fabel, pegou o morboletão, olha o cara enverga aqui ó, envergadão pipa hein, da hora, ficou legal pipa hein, bem feito galera, bem feito, eles não marcam os pipa aqui né, não carimba, só a menina Renata, e o véio sumido aí faz três horas galera, pegou o pipa no meio do mato lá com mil jardas de linha, dá para acreditar? Aí galera, aí o Fabio tá falando que o véio pegou um aí lotado, três horas sem o véio vim, sabe? E aí galera, E aí galera, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. A nossa. O que é isso? Olha aí. O que é isso? tá aqui Fredê, tá aqui Fredê bateu aqui no meu peito boa Fredê, pegou o Cruzeiro foi você Fábio, pegou o Cruzeiro que me persegue? você que pegou? é um monte, tá gravando? olha que da hora, e aí pinguim? e aí rapaziada, boa boa menino, tudo bom, beleza? boa Fredê, é nóis o moleque já gastou tudo de tempo lá ae, gasta mais, é bom bora galera, vai rodar ou não vai? hoje você não quer nem rodar, tchau tchau galera, o velho tá com preguiça hoje olha aqui onde passou mano, olha aí, você pegou? aqui ó, para Fábio, acabei de ligar a câmera caraca Fredê, se eu tiver 30 para lá tem não, segura aí, segura aí, segura aí, deixa eu arrumar aqui Fredê, pega aqui, tem muita linha hein olha galera, coloridinho mano, já deu a volta ó Fábio acabou de pegar galera boa pinguim, mais uma do Fábio hein nossa gruda muito, chavinha, muito boa Fredê olha aí Fábio, olha aí velho, é Domingão garoto, é Domingão amor toca para o Gabigol olha aí, olha aí pinguim tem um buraco velho tem um pedinho aqui ó febrou? vim bem para frente ixi, olha o velho mano o que vocês acham galera, deixa o velho em casa ou não? aí galera bora para outra Fredê, bora Frederico valeu hein sábado, domingo, sábado é mais lotado que hoje é? sábado nós estamos aí então hein sábado, sábado bora galera, show Frederico galera, é só Pipa Milonário, é só Hello Milonário não sei o que aconteceu nesse festival os Pipa parecia um satélite eu vou mostrar agora três resgate para vocês galera que sem maldade, era muita linha o Pipa parecia um negócio assim no céu galera não dá nem para ver antes de eu mostrar o resgate eu preciso de duas palavras eu preciso da atenção de vocês tá bom? não pulo o vídeo, espera um pouquinho já tem mais resgate para vocês tá bom? antes eu queria falar da melhor linha do Brasil lá no site do Alemão Pipa você vai encontrar o melhor preço de linha tanto para lojista tanto para pessoa física pessoa que pina só de final de semana cara que gosta de ostentar de perder linha para caramba que nem nesse festival vai no site do Alemão Pipas lá você vai encontrar as melhores linhas sabe? linha Veracruz linha Veracruz crua para você que gosta de passar um cerolzinho fininho você que gosta de com uma linha já engomada linha 4 você vai encontrar no site do Alemão Pipas tá bom galera? eu gosto de pesquisar as pessoas que eu estou apoiando as pessoas que eu estou vendendo entendeu? eu gosto de pesquisar para a gente não vender gato por lebre e eu fui lá em Paulínia eu andei na cidade as pessoas me apresentaram as obras que ele fez hospital 3 OBS o teatro municipal tem o o IMB que é onde faz o carnaval lá também é tudo organizado e feito por ele tá bom? ele foi prefeito 3 vezes galera então é uma pessoa que a gente pode dar um ato de confiança por ele ser 3 vezes prefeito da cidade de Paulínia consecutiva é uma pessoa que a gente pode dar um apoio a gente pode dar uma moral entendeu? se um dia eu virar deputado ou me aventurar você não vota em mim galera porque eu de política eu não entendo nada nada, nada, nada eu vou estar me aventurando e tem muitos pipeiros aí se aventurando entendeu? cara que não entende nada de política se aventurando é melhor você pegar uma pessoa que não conhece nada de pipa mas que tem um foco empreendedor sabe? ele me apresentou um projeto lindo galera com restaurante com pipódromo pra você empinar lojas pra você vender pipa pra você vender linha é... oficinas de pipa entendeu? ele me apresentou um projeto muito legal galera um projeto que assim ninguém até hoje me apresentou nem os pipeiros que conhecem que vivem no mundo da pipa me apresentou por isso que eu tô dando um voto de confiança pra ele eu queria que todos os pipeiros que estão assistindo esse vídeo também desse tá? o Edson Moura galera é um homem fantástico a mente dele galera ela tá... ela tá... 30 anos a mais do que a gente aqui galera é um cara empreendedor é um cara que não precisa ele me mostrou os projetos as obras que ele fez sabe aquele protetor de escapamento das motos? ele há muitos anos atrás ele caiu com a esposa dele e a esposa dele queimou a perna ele foi lá e inventou galera esse... o... a proteção do escapamento hoje é pra teteado mais de 101 países galera o proteção da... que da... do escapamento da sua moto foi ele que inventou e ele me mostrou tudo lá galera então assim é uma pessoa pra gente colocar um alto tô falando pra todos os pipeiros tá? logista pessoas que empinam a pipa você pai você que vota aqui em São Paulo vamos dar uma confiança Edson Moura tá bom? vamos conferir o vídeo galera Edson Moura 5551 5551 anota aí tá bom? é fechamento caço do relo pode confiar tá bom? bora lá galera e ó... se um dia eu for querer me aventurar ser deputado ser não sei o que ser prêmio... galera não vota em mim não porque eu não entendo nada de política e eu sei que o Brasil precisa de gente boa tá bom? bora lá galera em nome do Alemão Pipa bora pro vídeo fredei e o que já foi? que a gente pode... tá pego o Bibi pai não deixa passar nada filho pai não deixa olha mano tinha muita linha eu falei tá sem linha o Pipa olha aí galera tá sem linha tá sem linha só na cabeça dele oi 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 olha a frente toca a música para Fred aí galera eu não chegou a pegar a linha Fredê vai levar o tipo né galera vai levar o barulhozinho troféuzinho olha aí galera que é da hora em ó e bora galera bora devolver uma linha vai vambora galera vamos fazer que pegar do outro que é o barulho aí galera barueri Frederic show galera bora E aí a nossa senhora que brilhantão cheio de linha você é louco papai E aí então eu é o nosso cadê o Pipa olha ele lá galera cromado lá ó mano enrola que vai apertar pode enrolar já já eu volto galera deixa eu só mostrar para vocês aí já já eu volto olha o olho cru e certo em linha olha que cromadão lindo pra não perder a raviola gigante ia velho do céu que Pipa galera Olha isso mano aí do barraco é certeza tiro do pipa desse cara Pra não brigar, pra não brigar Pra não brigar, pô Pra não falar nada, pra não brigar Olha, mano Olha isso, tio Caraca, mano Que pipão, mano Olha isso, velho É, o que é que? É, o que é que? Caraca, velho Pipa, tio Barraco, fica Olha, chega mais pro combate Olha aí, mano Minha bala de papel grossa É a tradição de menino Gente, tamo em Caíra, vem, galera Tamo em Caíra Olha como tá, ó Tá vendo? Show de bola, fora Caramba, que pipão esse cara, hein Vai estourar aqui ou não? Não, não, não Eu sempre serei de peru de verdade Falou pra vó De verdade, parou Tu faz ganhaça Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos fronteiros de verdade Aê, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem, pra terapia, essa é a nossa parte Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos fronteiros de verdade O sol tá quente, o vento crescente Você pegou, pinguim? Vem pra terapia, essa é a nossa parte Que réu, que réu Olha aí, ó Prêmio errado, vale Uma roca de linha, doze pipas É a nossa parte Sabiá, ó Sabiá, 12 de 8 de 2022 Você tá gravando aí, filho? Tô Você não acabou É baroeirinho isso aí? Mano, é o pipo aí, mano Mano, é o... Aí, ó, xizão, monstro Aí, mano, é isso Manda, galera, aí, dá um salve Show, show, dá um salve aí, rapaziada Dá um salve aí, menino, dá um salve Você pegou também, Fredetor? Aí, pinguim Show, bebê, bora, bora É nóis, galera É nóis Enrola aí, menolinha, ó Show, bora, bora Olha os boizinhos, ó, galera Olha, que lugar que da hora, hein, galera Caraca, que lugar especial Caraca, velho Que lindo, mano Que lugar da hora, hein, mano Nossa, nós estamos subindo, galera Já uns 10 minutos Olha aí a altura que nós estamos Estamos subindo já uns 10 minutos, galera Olha essa casa, mano, onde ela tá, velho Olha, rapaz, olha isso Olha lá, galera, olha aqui, ó Mais ou menos, vocês têm a noção, ó Ô, pinguim, te acordei, velho Olha que legal, galera É nóis, gente, até o portal aqui Obrigado, menino Valeu pela poeira Pela sua humildade E pela galera A xeipa aí Parabéns, viu É nóis, galera O menino representou na xeipa aqui E é nóis, gente, até o portal aqui Valeu, mano Até a próxima Fica com Deus Valeu, é nóis Valeu Vamos voltar sempre aí, obrigado Falou, galera Bora, menino Valeu Que a paz de Jesus esteja em seu coração Que a paz de Jesus se transforme em canção Que a paz de Jesus esteja em seu coração Que a paz de Jesus se transforme em bênção A terra É o escabelo dos seus pés E o céu É o céu A terra É o escabelo dos seus pés E o céu É o céu É o céu É o céu Acende-se, Jesus Então venha para cá Acende-se, Jesus Então venha se salvar Em nome de Jesus Então venha conhecer Viver O amor Viver O amor O amor De Deus Não venha Tudo Não venha Não venha É o céu Não venha Não venha É o céu